Nossa, nossa, bateu Caraca, ó, já tá começando a meio que chuviscar, dá pra sentir água no vento O bagulho tá brabo, gente, vai dar um chuvão Olha o lago como que tá, velho, tá ventando muito, muito O lago tá fazendo umas ondas, eu nunca vi um lago fazer onda Vou tirar o drill daqui, senão vai queimar na chuva Nossa, mano, e tá ficando frio, é por isso que lá dentro tá mais frio que o normal também Bom, gente, a raiva que eu tô sentindo hoje é algo que não tem como escrever Porque senão ia acabar a folha, tô com muita raiva hoje, porque sim Seguinte, é o Salve do Coffee, eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje a gente teve um pinguinho de esperança O cara da internet foi lá, instalou assim a internet Tava funcionando, quando ele saiu de casa, quando ele foi embora Quando ele pegou o carro dele, saiu, simplesmente, a internet acabou Tu fechou o carro? Eu não tô com a cabeça, cara, eu não tô com a cabeça, vai lá pra mim, Cris Eu não ouvi nenhum barulho, então eu não sei Agora fechou O que fazer quando o cara da internet instala a internet, não funciona e aí, tipo, ele só vai voltar daqui dois dias? Xingar muito no Twitter O cara usou um meme aqui de 2002 aqui agora Pior, hein? Pior, hein? Já me deixou mais bravo ainda Ele é velho? Eu acredito que ele tem uns 30 anos Onde tem o banheiro? Banheiro? Acho que é pra cá, não é? Não sei Realmente, o Chris Brown está certo, o Christopher está velho O Christopher, acho que ele tá beirando os 30 Tô beirando os 30? Calma, falta 7 anos ainda A gente veio aqui na Apple comprar esse negocinho aqui, porque o meu acabou Mas a gente tem que lembrar que hoje é aniversário do Christopher E temos que dar presentes, então, o Chris Brown, sua vez O que que ele tem ali? Eu sabia que ele ia pedir isso Caraca! É o que eu tava precisando, não? Valeu Sim, depois você me devolta Não, nós não era hoje, não Sabia que o aniversário do Chris foi hoje? Eu sabia, eu sabia Ele falou isso a semana inteira Só de presente pra você, cara Finge que é mais de 100 Não, mas você sabe que isso aqui é o mais difícil de achar? Já tá valendo Já tá valendo Calma aí, calma aí Como eu sou mais legal que eles, Christopher Eu trouxe você aqui No lugar que você gosta O que que eu gosto? É chocolate? Cadê? Cadê? Você não lembra? Calma, eu não tô vendo Ah, Big Shop, Big Shop, Big Shop No... Carro's Bakery? Vambora! Aproveitei que eu tinha que vir na Apple Daí eu vim num shopping que tinha uma fábrica de doce Como o Christopher gosta muito de doce Eu pensei, meu presente de aniversário pra ele vai ser doce Porque eu odeio Mas odeio Ficando parabéns pra mim E como eu sei que ele é sentimental Se eu cantasse parabéns pra ele Ele ia cantar parabéns pra mim no meu aniversário Então vou dar chocolate Que é a coisa que ele gosta Que eu acho que vai ser melhor pra você No seu aniversário, então eu posso te dar chocolate Não, você me dá uma coisa que eu gosto Tá, não foi? Parabéns Eu não cantei parabéns Tá bom, combinado Combinado Então tudo bem Você tem direito ali a cinco docinhos Demorou, demorou E um bolo, se você quiser Caraca O complicado é que só eu vou poder comer o bolo Não, complicado nada Melhor só pra mais pra mim Exatamente Vai lá Por que? Como assim? Só você? Eu também posso Eu vou comer também Vamos ter a dieta Ah, ah, ah Eu não tenho esse lugar Você tem noção Bom, isso daqui é um sonho de doce Vem embora Não, não, volta aqui Chris Brown Você tem que me ajudar a escolher Não, vou ficar aqui Mano, olha o tanto de doce que tem aqui Cinco Tem direito a cinco Tá, calma Você falou um bolo também, né? Se quiser, mas né Cinco docinhos eu acho que já tá bom pra você, né? Não, pera aí Ô, Chief, você vai me ajudar a comer? Não, é só seu, é presente Olha, tem morango Nossa, esse é aquele gostoso Esse é aquele também Que isso? Morango, morango Tem bolinho de morango Caraca, calma É muita coisa Mano, se eu pudesse comer, eu comi um daquele Eu não posso Eu não posso nem ficar aqui Esse é o chocolate branco? Eu quero esse chocolate Esse é o chocolate branco? Esse Você quer um unicórnio? Sim, só assim Com toda a bonita de arco-íris Com toda a bonita de arco-íris Tô brincando, tô brincando Dois presentes Tô brincando Você tá pegando mesmo o bolo? Bolo pra você, cara O bolo de unicórnio Pra você comer e ficar feliz Adorei Quantas coisinhas tem aqui? Acho que quatro Aí, um pra cada um A gente tá em quatro Legal Na verdade, cinco Um pra cada um e dois pra mim E é isso, né, gente? Tamo sem internet ainda Pelo que parece, daqui dois dias vai arrumar E a gente não vai ter mais problema com internet Eu espero Mas que deu uma raiva Hoje deu Porque deu aquele pinguinho de esperança, tá ligado? Parecia que a gente ia estar com internet Mas no final não tava com coisa nenhuma Qual a sensação? Ah, a sensação é de inveja do Tiff, né? Porque ele tem Wi-Fi, pelo menos É, o único computador que tá pegando É a do Tiff, não sei por quê É Bom, pelo menos temos isso Então, tipo, se vocês quiserem ir lá no meu computador Pra upar vídeo Ou fazer algumas coisas Pode ir, tá liberado Responde pra mim agora, tipo Você tá triste? Tô, porque não tem pra todo mundo Então vai ter que vir todo mundo no meu computador Mas fazer o quê? Tá vendo? Ficar essa internet deixa a gente triste É complicado Muito ruim, mano Mas tá aberto Pra quem quiser fazer as coisas, olha lá Qualquer coisa? Depende Ah, tá A questão é que nosso amigo resolveu nascer Bem nesse dia E coincidiu De não termos internet É só o quê que é isso? É pra vocês passarem mais tempo comigo E não no computador Aham Aham Não foi legal isso, cara Se você tiver burlado a internet Eu? Não Que isso? Gente, ele pulou a internet Ele desligou tudo Então foi você, né? Não, claro que não Me dá um bolo aqui Me dá isso aqui Pra comer nada comigo Esse daí você não consegue mexer Não tem espaço no carro não Vai ter que botar o bolo no lugar onde você tava sentado Ainda bem que eu estou com a chave Fiquem aí Filha da mãe Ainda bem que o carro é dele O que você vai fazer? Você vai colocar o docinho aí e vai derreter? Você acha? Já come, já come Já come É, aproveita no carro A gente come junto com você Pode comer no carro? Pode comer Demora, demora O que você tá achando que eu sou ele? Tem esse negócio Todo mundo come no meu carro Só no dele que não pode É, ele é cheio de frescurinha no carro dele E o carro eu tô usando pra trabalhar, pô Isso aqui é uma diversão, né, cara? Isso aqui é uma festa agora, pronto Ah, pronto, durou festa Tem bolo Só faltam os balões Ele tá querendo muito, né? Quer ir pro mercado, então? Pegar balão? Não Ah, eu queria pegar balão Eu tinha uma ideia melhor Ih Tem aquelas tags que o pessoal tá fazendo no supermercado agora Em qual? O Christopher, ele gosta de chocolate Uhum O que você acha da gente fazer a tag com ele? Vamos comprar todos os chocolates preferidos dele Nossa Senhora Mas quando eu falo todos É de todos Da prateleira toda Caraca, adorei essa tag Deixa o balão de lado É tipo Se ele quiser comprar um ferreiro rocher Ele vai comprar todos os ferreiros rocher que estiverem na prateleira? Exatamente Caraca A gente vai deixar o mercado sem chocolate Caraca, essa é a melhor tag que eu já vi na vida Escolhe o melhor chocolate Pode deixar Eu vou Você tem uma escolha Uma Vou saber escolher Tomara que ele não escolha de cacau Porque aí a gente vai ter que gastar uma grana, né? Porque vão ser todos os chocolates que vier lá Caraca, se ele escolher errado e a gente comprar só chocolate 90% do cacau pra ele Aí ele vai ter que comer tudo Vai Você agora, escolhe direito Viemos no Walmart mais próximo que tinha E essa aqui não tá tão cheia de chocolate Que é uma coisa boa pra mim Porém, como é nesse caso Escolha três marcas Três marcas? Três marcas E aí leva tudo? Caraca Barra de chocolate Ó, eu voto nesse Porque se der uma briscadinha eu vou dar depois Aí você vai levar todos dessa marca? Todos É assim que funciona? Caraca Tipo, se eu escolher esse aí, pega isso aqui tudo? Isso, já pode pegar, pode pegar Nossa, pode trazer De trás também? De trás também Caraca, que isso? Que caraca Que isso? Não, não é esse aqui não É o outro do outro lado Você tá doido, mano Não, esse aqui é de branco Não, esse aqui é branco É, não, a mesma marca, a mesma marca Só vai, só vai É tudo, tudo Tudo, tudo Não Isso aqui também? Edu? A tag da gringa é assim Da marca A Camila Lourens faz isso também Só que tipo, ela faz diferente Ela compra tudo Todos os chocolates Ela deixa todas as prateleiras em chocolate Ela deixa tudo sem chocolate? Aham Meu Deus Mas peraí, os 95, 90 aqui não vai levar não, né? Não, não, não Isso é ruim É Cara Tá, ó, vamos escolher outro que é bom Esse mesmo, esse mesmo Eu sei que é barra de chocolate Mas, ó Vai, 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 vai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega esse carrinho pra cá Pega esse carrinho pra cá Pega esse carrinho pra cá Só vermelho, só vermelho, só vermelho Vai, mete bronca Meu Deus, não faz onda não, gente Pega devagar, senão a gente vai ser expulso Isso, devagarzinho Isso Não finge que nada tá acontecendo Que isso, mano Acabou, acabou? É assim que tem que ser Tem que acabar Falta uma, então Bota a caixa aí de volta pra ninguém ver nada Pronto Mano, simplesmente acabou o chocolate bom M&M, 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 M&M Tem Hershey's também, o que você acha? Você gosta de Hershey's? Gosto, velho M&M é mais... Então tá bom, M&M Eu acho que a gente poderia levar dessa corzinha aqui também Nem sei o que que é, mas tô levando Esse é chocolate amargo Esse é comendoim E chocolate amargo Pensa bem numa pessoa que vai vir aqui comprar um chocolate que ele quer O chocolate que ele gosta Aí tipo, não tem, acabou Por isso que eu vou levar isso aqui que eu gosto Eu tô com uma dó dessa pessoa Mas eu tô tão feliz por mim O que eu te faço, Galzesto? Não seja bruto Delicado? Delicado, senão a gente vai ser expulso Não, mas aí pelo menos você seja Tô sendo delicado Pronto, ó Acredito que pra completar, pra dar aquele gostinho A gente tem que levar, no mínimo, todos os Kinder Joy Que? Aí tá rico pra caramba Você tá falando sério? Eram só três marcas, agora a gente já tá com o carril Enfogou, enfogou Ok, ok, ok Let's do it Cheio de espina na cara É, gente Deixamos uma sequela aqui na sessão de chocolate Não foi tudo, né? Porque não é a ocasião A gente não gosta de todos, né, Tiff? Eu gosto Não, a gente não gosta Mas deixamos o negócio em branco aqui, ó Tá vendo aqui que tem uns focos assim Que tão sem chocolate Que foi a gente que pegou tudo Nossa Pô, mas imagina Chegar um dia assim Só fazer assim, ó Quem sabe, quem sabe? Com chips? Uma boa Com batatinha? Batatinha O que mais? O que dá pra fazer? Refrigerante? Mas aí se eu fizer assim vai estourar o refrigerante Bom, gente Terminamos a nossa compra ali Eu tô tentando entender porque o Christopher pegou o carrinho de reposição do cara Só daquele cara que repõe a prateleira Ele tá levando o carrinho embora O cara só tinha docebão no carrinho dele Olha aí, olha aí Da próxima vez a gente pode pegar também aquele que dirige Aí já sai andando com ele Ah, fica lá da cadeia Então deixa só esse mesmo, tá bom Vendedor, vendedor Opa, o que você quer? Tem MM Picolé, picolé Picolé não tem não, meu irmão Ah, tô no quero, tô no quero Tá muito calor pra isso Ó, tem uma observação aqui, ó Toda vez que a gente vem no Walmart de novo Tem que checar os pneus pra ver se ninguém colocou nenhum parafuso Quem vai fazer o check? Eu faço, eu faço Eu faço da chave Pra quê? Eu ligar lá e vendo um painel Ah, é, cara Tipo, se o pessoal for colocar o parafuso Ele vai colocar embaixo Que no cebole da ré O parafuso entra, entendeu? Será que esse chocolate vai chegar inteiro lá? Tem que chegar Com esse calor? Eu acho que vai Ou você quer enfiar o Tiff aqui atrás E deixar o chocolate na frente Cara, isso aí é maldade, cara Chegamos Chocolateinho? Qual um chocolate? Quer um chocolate? Ainda tem alguns Aniversário do Christopher, né? Me gosta de chocolate Ah, entendi agora Mas, tanto assim? Nós fazemos as frateleiras do que ele preferia Pelo jeito ele ama o Kinder Ovo, né? Nossa Quem vai comer tudo isso aí? Se você não tá na dieta, né? Eu não tô na dieta Então, ó Essa daí não é pra mim, né? Fica pro Tiff Ele tem um ataque cardíaco juntamente com o Christopher Obrigado, cara Você é um anjo Eu sei Coisa boa é que eu não tô na dieta Aí, ó Tem o Vini também agora pra ajudar Bastante ou não é bastante? Tem mais ali, ó Pega lá, Tiff Eu acho que dura durante uma semana Pra mim tá bom Uma semana? É Ele vai morrer Ele vai morrer, Cribrão Ele vai fazer várias receitas de chocolate Vai fazer condir, vai fazer brigadeiro Vai fazer mousse Tem várias formas de comer chocolate Não é simplesmente abrir o pacotinho e comer Aí, sabe o que faltou agora, Edu? Hã? Chocolateinho de pimenta Tem um lá em cima Aí, arrasou, hein, cara? Ainda bem que é pra você Meu Deus Sabe o que tá aparecendo aí? O que? Vídeo do Mr. Beast Meu Deus Mr. Beast, pra quem não conhece É um youtuber gringo Que faz vídeo em grande quantidade Se fosse ele fazendo esse vídeo que eu fiz Ele não teria comprado chocolate Ele teria comprado o Walmart todo Caramba Exatamente Eu ia falar a prateleira, mas É ele que começou com essa Eu acho que foi ele que começou com essa brincadeira De comprar tudo Ele comprou o mercado Aí depois ele foi lá e fez o próprio mercado dele E vendeu tudo de graça Que isso É sério isso? Só pra fazer vídeo Ele fez um vídeo assim Eu não tô zoando Ele fez assim Quando você vai fazer um desse, Edu? Ah, eu esqueci Semana passada ele fez o da Best Buy Ele comprou as coisas da Best Buy E aí vendeu tudo free Isso é um outro patamar Eu vi esse vídeo também Ele comprou um monte de coisa cara PC, Xbox, PS4 Colocou tudo na loja E todo mundo fez uma fila gigante E cada pessoa que entrava Podia pegar uma coisa de graça E ele fez isso com um dólar também Tipo, uns três meses atrás Fez tudo Vendando por um dólar Tipo, o PS4, o Xbox Por que a gente não tem um vizinho desse, Paul? Né? Ele monta um bonga seu desse daí pra gente A gente vai lá por um dólar Você vai comprando tudo Precisa Califórnia, filhinho Muda pra Califórnia Que você vai ficar perto desses caras Partiu Ah, tá Tô fazendo um pequinho, Orlando Vamos lá, Christopher Fazer a thumbnail estilo Mr. Beast Deita aí Isso Aí a gente vai jogar uns por cima de você Essa é a cama mais confortável que eu já tive Tá, Chris Ball Quem é que eu vou fazer? Joga em cima dele Calma Tira a mão, Christopher Nossa, meu Deus Vai se tragar Vai se tragar não E aí? É a melhor sensação Filho da mãe Aí não E aqui temos o Christopher Com o chocolate que a gente comprou Lá terminei assim Mas é na verdade assim É bastante De qualquer forma Pode começar a comer? Pode, cara Aleluia Parabéns Hoje é seu dia Tá achando que a gente vai ficar tirando foto Não, amanhã a gente vai doar tudo isso Tá ligado? Isso aqui é só pra eu comprar o outro Como assim? O dono do chocolate que vai arrumar ele na dispensa, né? Verdade É, chocolatinho por chocolatinho Botar empilhado Tudo bonitinho O Skinder Ovo, tudo O bom é que eu já trouxe as caixinhas pra ele, né? Ele falou que não queria a caixinha Ainda bem que a gente trouxe a caixinha Não bota a mão no meu peito não, seu safado Puxa, que que é isso, Cris Bro? O que é isso? Mano, tem um bicho É um bicho Sai É um bicho Não tem bicho nenhum não O bicho neguei é você Cris Bro Você não tá? Cris Bro O que foi? Para o seu bem, Cris Bro Vamos tirar o Kinder Ovo daqui Tem outra ainda Você tá chato hoje, cara Vamos Dietinha, Cris Bro Tá Tudo bem, cara? Um beijo pra você, cara Tudo bem E aí? Onde você tava? Eu? Uhum Então, cara A gente foi do lado de lá Do lado de lá Mentira, eu fui na Best Buy O que é essa chave aí? É a chave que você fez pra mim Do Star Wars Ou a do Você quer achar do seu carro? Não, não fui buscar meu carro não Meu carro tá trocando radiador De óleo, tá? Não é o radiador do motor É um radiador Pra quando eu estiver acelerando muito O carro ficar frio Não quebrar Comprei o presente de aniversário do Cris Vê lá se foi um presente bom Eu Se eu não me engano Eu já sei o que você deve ter comprado Essa parte da roupa do Hermano é meu, tá? Você tá ligado que ele nunca mais vai ficar magro, né? Mano, isso vai demorar três anos pra acabar Não, ele vai acabar em uma semana, tá? Foi o que eu falei Rael, nem olha Você tá de dieta Foco na dieta Eu vou sair da dieta, gente Na moral Eu saí, eu saí Existe um limite Tipo assim, presente de aniversário Limite Aí o Edu foi aqui Tá, agora falando sério Qual que é meu aqui? Nenhum Tá louco? É tudo seu mesmo É tudo meu Essa quantidade é diabetes na seca Tá ligado? Uma pessoa só é diabetes, tá ligado? Eles tá querendo dizer assim Uma pessoa só é diabetes Divide comigo, por favor Que duas não vai ser Pô, esse racis é muito gostoso, velho Como que eu não? Pera, pera, pera Cadê o gringo? Cadê o gringo? Vem aqui, gringo Vem aqui, gringo Vem aqui, do lojinho dele, gringo Como que você falou a primeira vez? Racis Agora, o gringo falando Vamos lá Qual que é? O racis Racis pieces Racis Racis pieces Oi, o racis Racis Ô, mas essa aí, Edu Eu vou sair da dieta Não pode, cara Eu vou sair Só com nós, a gente Ó, já colocamos seu nome na academia Você vai com nós toda manhã Não, eu posso até ir Não, não, não Eu vou sair dessa dieta de carma, mano É tortura O réu O quê? O Edu é aquele cara Ele chega no amigo oculto da escola Aí o pessoal fala assim Ó, o limite do presente é 45 reais, tá? Aí o Edu Aí dá um carro pro cara Meu sonho Meu sonho ser rico nesse nível Não Não, sei noção demais, mano Na moral Esses negócios vão ficar aí? Vai Não pode pegar nenhum, Rael É tudo dele Tem que pedir pra ele permissão É presente, cara Tá na nossa casa É melhor pedir perdão Do que pedir permissão Vai nessa Você vai ser preso Na moral É sério Eu não vou aguentar não Eu vou sair da dieta Eu acho que vai ter, Rael 3 horas da manhã aqui, hein Rapaz, tô chorando Tá indo até agora Não, mas é sério mesmo Existe o limite Vocês passaram do limite Cara, limite Só na Via Expressa ali Porque aqui, moleque Quem tem limite é município Pô, você pode entender que Magro você nunca mais vai ser Não importa Você já olhou pra isso aqui? Eu vou ser feliz pelo menos É tipo assim O Edu sabe que eu gosto mais de Coisa salgada Massa Coxinha, essas coisas Não sou tão fã de chocolate Imagina Comprar todos os chips do supermercado Já sabemos o que vai ter no aniversário dele O Rael falou que nunca comeu o Kinder Joy Caramba Quando ele terminar a fase dele low carb, ele come Ele vai ficar louco Não, ele vai terminar Aí não vai ter mais aqui, né Aí ele vai comer Vai perceber o sabor Vai falar Ah, tinha 30 mil destes na minha casa E eu não comi nenhum Mano, tá muito grande Tem muita coisa aqui Você vai morrer, Cris Você comer sozinho Na boa Isso aqui merece até efeito sonoro Você abre assim Vai assim, ó Aí faltou uma luz ali no meio O Rael tá tão perplexo Ele tava aqui assim Falei, calma Rael Esse aqui é pro meu quarto Ele, ah tá Ele tá sonhando com aquele chocolate todo ali Rael, tem um bolo que eu comprei pra ele Tá na geladeira Aqui, Rael Vocês vão gostar do bolo Aqui, ó Foca na dieta Sorvete zero Come, vai Não, esse é meu Esse é meu Ele comprou um bolo Você comprou o bolo A cara dele, mano De unicórnio Por que você tá dando risada? É unicórnio É unicórnio Aqui está seu bolo, Christopher Espero que você tenha um dia muito feliz Que a gente não tá tendo Não tem internet Então, por favor, depois ligue pra internet Vou pensar no seu caso Digo não Vou ligar E eu espero que você tenha gostado Agora Quero ver se isso daqui é de verdade mesmo Como o chifre Calma Tá com dó Você quer tirar foto? Eu quero tirar foto primeiro, pode? Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar Pera Por que você faz cara de que quer morder? Porque eu quero morder Tá, vê se tá bom Porque se tiver Você tem que ver se esse chifre aí é comestível Pera, então vamos experimentar então Pô, você tá ligado que o bolo é de arco-íris, né? Ah, é? Por dentro? Aham Caraca, que doido Eu ouvi ela falando, mas eu não tava acreditando Morde, morde É um picolé Calma É bom isso aí? Ah, é É pasta americana Quer experimentar? Hum, hum Diet Diet É bom É puro açúcar Bom pra caramba Eu gosto de pasta americana Gosto, é gostoso Então, gente Quem quiser deixar uma mensagem de feliz aniversário aí pro Christopher Comenta nos comentários Pode ser uma mensagem aí Que eu tenho quase certeza que ele vai ficar lendo Porque ele lê até quando não é o aniversário dele Então, provavelmente, ele vai ler hoje Que é o aniversário dele, tá ligado? Eu queria desejar aí todo mundo Feliz aniversário Se você fez aniversário esse mês Se você fez hoje Ou ontem Ou amanhã Ou vai fazer tipo, sei lá Daqui a uns meses aí Feliz aniversário pra vocês Eu sei que não tem como ficar falando sempre isso Porque é meio estranho, né? Eu ficar falando feliz aniversário assim do nada Mas vou aproveitar esse momento aí Pra desejar pra vocês aí Um feliz aniversário Agora eu queria saber Quem que vai terminar de colocar Essas fitinhas de LED Que não tá colocada aqui Vou falar com o menino lá Vamos ver se saiu o arco-riso aqui mesmo? Caraca, mano É perfeito, olha E aí, quer um pedacinho? Não posso Ah, vai ficar na dieta hoje? Só um pedacinho não mata ninguém Dieta sempre, cara Eu comecei no começo da semana, filho Depois que começou, já era Ah, entendi Ô, Português Você não pega um prato pra mim pra gente, beleza? Tô indo ali na Best Buy com os meninos Tô achando que eu vou passar no Olive Garden Tô muito estressado hoje Eu sei que você tá estressado Entendi Quando tiver estressado Eu também posso comer um açaí Então, cara Eu falei Olive Garden Amanhã nós briga Eu vou fingir que eu tô estressado Pra comer um açaí Você quer comigo? Mano, a lente Toda hora essa lente embaça, velho Eu não tô aguentando mais Porque lá dentro é o Paulo Norte Aqui é o Saara, tá ligado? Aí quando dá os dois Embaça tudo Dá conflito Olive Garden, então, Tiff? Uhum, Olive Garden Amanhã a gente briga Pode deixar, açaizinho É assim, então? Só eu estou acompanhando É, Paulinho? A conta vai sobrar pra tudo Do Olive Garden, tá? Não Vou dizer Que a pessoa vai pagar É, Vini? Quem? Ih, é verdade, mano Tá rolando nos corredores da casa Eu já vou gostar muito do PC Não tem o que fazer O Vini falou que é montar um computador A gente ajuda a comprar as peças E a gente monta E o tipo da montagem é o Olive Garden É, mano Mão de obra, mão de obra Então a gente só vai no Olive Garden Depois que vocês montarem Vocês não montaram ainda? Não tem problema Best Buy tem todas as peças Que ele precisa É, pra comprar agora Comprar agora Vou comprar, já vou montar na hora Monta lá na hora Rapidinho eu monto Tá passando a mão na cara Já tá suando, tá nervoso Tá falando assim Que que eu fiz, mano Não devia ter falado isso não Não devia Deixa eu falar, deixa eu falar Oi Mas vai lá mesmo Você vai com nós? Então, hoje é dia de futebol Mas tu nem joga futebol, mano Então, vou lá tentar, cara Tentar lá Ah, tô falando então Te manda uma foto, meu, Fetino Alfredo Vai me deixar assim mesmo? Já deixei O Rael, tá aí? O Rael, tá lá em cima trancado no quarto dele O que o Christopher foi? Foi com o Chris Brown pra Universal Fazer o que? Como é o aniversário? Só eles dois? Eu acho que vai ter acompanhantes lá E aí, namoradinha do Chris Brown Que de volta saindo sem o seu Rael Rael, tá ali, ó Tá triste indo? Não, eu tô bolado, sei lá A gente tá indo ali Onde? No Olive Garden Quer junto? Como é que você vai no Olive Garden? Você não pode comer nada lá? Então, é que eu tô muito sensado hoje Eu tô tipo bravo Então, hoje eu acho que dá pra dar uma furadinha É, eu não posso furar, mano Não vou lá pra ficar vendo o povo comer Você já comeu toda a chocolate ali, seu besta? Eu não comi Você roubou enquanto o pessoal tava conversando Não vem mentir, não Eu não comi Eu tô falando, eu não comi Por que que tá todo mundo me ajudando? Porque a gente viu no seu quarto Quê? Tudo bem, tudo bem Eu te entendo, te entendo Não quer um camarão? Um franguinho de camarão? Não posso, mano Camarão, tu pode Ai, não entendi Raelzinho, veio pro Olive Garden, né? Das duas, uma Ou eu sou daltônico Ou vocês são Porque aquilo ali é amarelo Não tem nada de verde de Olive Garden, não Best Buy Mano Mandutos eletrônicos, né? A minha câmera não para de ficar zoada É, gente Estamos aqui na Best Buy Eu tô falando zoando assim, tá ligado? Sobre em relação de dieta Porque, mano A gente fez um vídeo lá no Outback E nisso a gente ficou zoando, tá ligado? Rael, vamos comer aqui sorvetinho, sorvetinho, sorvetinho Rael, vamos comer? Vamos sair da dieta e tudo mais? E tinha muita gente reclamando, tá ligado? Brigando, falando Nossa, deixa o menino fazer dieta Eu até entendo isso, gente Mas, tipo Vocês tem que entender que é brincadeira, tá ligado? Nem tudo É verdade Brincadeira de amiga e assim mesmo, tá ligado? Vai, vai A pessoa tá tentando fazer alguma coisa A gente fica zoando e tal Pra outra pessoa tentar Sei lá, dar uma vacilada e tudo mais Vocês tem que entender que, tipo É brincadeira Porque vai chegar um momento assim Que aqui no vlog vai estar assim, ó Oi Eu sou o Edu Koff E hoje a gente vai fazer um vlog totalmente correto Isso Faça dieta Almoce, salada Coma sua carne Ou melhor Não coma carne Porque as pessoas não gostam de carne Tem gente que não gosta de carne Então Ai, não sei Mas é mais ou menos isso, gente Tem que entender Tipo Tem brincadeira, tá ligado? Pega o desse Nossa Ó, os meninos estão vendo ali o computador Daqui a pouco a gente vai comer realmente De verdade O lugar onde a gente vai comer Rael Que foi? Amendoim não pode? Pode No máximo 4 São 25 gramas A moça também falou lá Só tô te testando E você? Fala Chora Vai pedir o seu empol também? Tá, eu quero ver Aí, Vini Fala com ela ali Que ela queria aparecer no vídeo Aí, ó Você disse que queria aparecer no vídeo? Sim Começa a 5, galera Você quer ver o meu canal? Sim Hoje Tá ligado que eu pedi Let it go pra você, né Pra você provar como que a gente se sente Não podia? Não podia? Por quê, cara? É ruim É nada, é nada Você vai ver que é gostosinho Eu só gosto mais de pão Mas é gostosinho Tá bom Última parada da noite Fazer gás daquele jeito Sem pão Porque a gente não pode comer carbo E sim, o cofre tá firme e forte na dieta Duvidaram? Duvidaram, eu sei Mas tô firme e forte também Pediu o hambúrguinho sem pão? Aí sim, garoto Eu do cofre, filho Focado Tico também, tico também É, eu vou emagrecer Ah, é Vai desaparecer, igual a mim Ô, filhão Você tá ligado que quando uma pessoa Como você corta carbo Fica trincadão, né Forte Barriguinha, tanquinho Só treinar Eu não tenho músculo, não É só pele e osso Sabe qual é a melhor parte desse lugar? Hã? Amendoim de graça A gente já tá vendo que você tá na terceira vez Pegando amendoim Na segunda Ô, Vini, chega, né, Vini Deixa a menina trabalhar, Vini Oi? Deixa a menina trabalhar Ela tá perguntando mil perguntas no YouTube Não tem o que fazer Você que tá empaquerando ela? Ela falou que tá te empaquerando Porque você tem 12 milhões, hein Ela falou que eu estou de você por 12 milhões Não fala mal dela, coitada Eu não falei Não, não falei Depois que ela traduz esse vídeo Você vai atrás de você Ele vai sofrer agora, igual a gente sofre Ah, mas não é ruim não, velho Não é ruim, mas eu prefiro o outro Assim, pão é melhor, né Mas não é essas coisas tão ruins assim É ruim Mas também não é bom Vai lá, tifezinho Só vai, moleque Não trocou com o Paulo o lanche, não, né Não O Paulo nem tem o lanche Tô comendo amendoim, né Como come isso aqui Pega a mão mesmo, e vai Aí, ó A diferença é que não tem pão Ah, mano, isso é bom Para de ser fresco Ah, isso é bom Eu troco com você, então Maluco E aí? Nossa, o pão é tão mais gostoso, Edu Eu sei Eu sei Muito mais Você tem que pensar na saúde É ruim Mas é bom Entendeu? É ruim para a boca, mas é bom para o povo É gelado, mano Parece que ele está, tipo Três horas parando o negócio Bom, pessoal Estou de volta em casa já Estou aqui tentando arrumar a internet Mais uma vez Estou tentando upar vídeo Estou tentando fazer as coisas que tem que fazer Eu estou muito agoniado Porque faz mais ou menos aí Umas duas semanas Que o meu canal de games não está ativo Eu não estou conseguindo fazer live Os vídeos eu tenho que, tipo Acordar às sete horas da manhã Para conseguir upar Então, essa internet tem que ser arrumada Eu não sei o que eu vou fazer Se ela não arrumar rápido, tá ligado? Basicamente é isso Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Quem gostou já sabe Deixa um like aí para mim E eu estou indo embora Lembre-se Para Tem coisa que é brincadeira Tem que saber aceitar Tem gente que reclama que os vlogs estão ruins Mas toda hora que acontece alguma coisa Dá uma choradeira Reclama de tudo, tá ligado? Como você quer que a gente reaja? Tem que ser mais maleável também, tá ligado? De qualquer forma, estou indo embora Lembre-se Vira membro do canal Perto do botãozinho de se inscrever, tá ligado? Vídeo aí Exclusivo para vocês Coisa exclusiva para vocês E eu estou indo embora Um beijo para quem quer Um abraço para quem não quer Valeu, falou e fui!